Música Conta pra ela como é que eu estou Que distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só defendo dela Da resposta dela Dela pra viver Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só defendo dela Da resposta dela Dela pra viver Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só defendo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só defendo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só defendo dela Toda a resposta dela, dela pra viver Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste É parado, não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos, meu chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Por que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos, meu chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando na minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofrado sou mais um Na vida dela Ela pensa que é demais Apaixonado Mas um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil 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 Por ela, por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela, por ela. As mãos pra cima se todo mundo quer ver. Galera lá na frente. Aqui. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Quero ouvir, vai. Podem até te dar o que eu te dei, mas posso até jurar você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te dei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar. Não vai me esquecer de mesmo assim. Eu vou ficar no verso triste de paixão em cada sonho de verão. Você pode provar milhões de beijos. Mas sei que você vai lembrar de mim. E aí? Por sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer de mesmo assim. Eu vou ficar no verso triste de paixão em cada sonho de verão. E aí? Eu vou ficar no verso triste de paixão. Eu vou ficar no verso triste de paixão. E aí? Eu vou ficar no verso triste de paixão. 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 Coração magoado Quanto disse o piloto de saudade da mulher que andou Busco nas lembranças, com medo de prazer Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ele? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Sou eu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem faz amor? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Começa o dia Que foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Coração magoado Coração magoado Quanto disse o piloto de saudade da mulher que amou Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Sou eu Quem sou eu? Sou eu Quem sou eu? Sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu, quem sobe por ela, quem sou eu, quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu, quem sobe por ela, quem sou eu, quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu, quem sobe por ela, quem sobe por ela, quem sou eu, quem sobe por ela, sou eu Quem sabe faz ao vivo, olha ali ó Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar, você vai ver, olha aí Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce pé, meu pedacinho do céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo no canal Você é minha doce, amada, minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia faz o que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, calma, transparente, um pouco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o amor Perdi-nos a tarde Que faz eu pensar em você, esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E aí É o amor Você Eu não vou negar Você é meu doce pé Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, calma, transparente, um pouco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Por vocês Me deixe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Que faz eu esquecer de mim 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 Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor viaja em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse morte não insensata Tornado meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar por nós imorda Minha luz tem solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão, uma vez a vida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim E aí? Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir Tem que ter o sabor que eu quero Tem que ter o sabor que eu quero Salva meu coração 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 Sexta-feira, madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana, você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anuçou minha boca com o seu sabor Põe tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Agostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Brincadeira, hein Ana? Oh coração, vem com o Robinson Santos Sexta-feira, madrugada, eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anuçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Agostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh Ana Agostei minha vida, você foi sacana Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu Faz muito tempo que eu vi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Teria um fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que mantém fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Teria um fundo na alma e levou o que era amor E todo esse gelo do meu coração Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração